Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Na nossa videoaula de hoje nós vamos estudar sobre verbos regulares e verbos irregulares. Como é que a gente diferencia um verbo regular e um verbo irregular? Então você já prepara esse seu material, seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu caderno, seu livro didático. Se precisar, dá um pause e depois você volta aqui, dá o play de novo para a gente começar. Bem, você já viu que nós temos algumas informações aqui para ver, então vamos ver quais são as informações. Atrás de mim tem um quadro aqui. O que nós temos aqui? As informações importantes. Verbos regulares. Então nós vamos pegar um verbo regular da primeira conjugação, outro da segunda conjugação e um da terceira conjugação e vamos conjugá-los, flexioná-los na primeira pessoa do singular no presente do modo indicativo e na primeira pessoa do singular no pretérito perfeito também do modo indicativo. Preenchei aqui a tabelinha. As mesmas coisas nós faremos em relação aos verbos regulares. Pegaremos um da primeira conjugação, um da segunda e um da terceira para diferenciar um do outro. E quais são os verbos que nós vamos usar? Este daqui, estes daqui. Então se você precisar, dá um pause, copia essa tabela, ok? E também pega estes verbos aqui que é o que nós vamos usar. Então vamos começar? Como é que a gente diferencia verbo regular de verbo irregular? Bem, para começar, o que é verbo regular e verbo irregular? Os verbos regulares, eles não sofrem alteração nem no seu radical e nem na sua terminação em relação à conjugação padrão a qual eles pertencem, se são da primeira, a segunda ou terceira conjugação. Já os verbos irregulares, eles sofrem alteração ou no radical ou na terminação, em relação à terminação padrão a qual eles pertencem, na conjugação que pertencem. Ou pode ser que sofram as duas alterações ao mesmo tempo. Para nós exemplificarmos verbos regulares e irregulares, nós pegamos aqui o presente do modo indicativo e o pretérito perfeito, que são os tempos primitivos dos verbos. Tem os tempos derivados, que é o pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Mas por enquanto, o pretérito imperfeito também, que entra aí, mas por enquanto só guarde essa informação, nós vamos usá-la agora. Então vamos lá, mãos à obra. Deixa eu pegar aqui. Vamos começar com o verbo estudar, verbo regular. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir o radical do verbo com a terminação do verbo. Só radical e terminação. Então estudar, estude, é o seu radical, estude. E primeira pessoa do presente do indicativo, estudo. E a primeira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, estudei. Estudei. Ok? Agora qual é o próximo verbo estar? Agora é um verbo irregular. Olha aí, verbo estar. Estive. Aliás, estou. Primeiro, o presente. Estou. E estive. Certo? O que você vai notar de diferença aqui? Verbo estudar, radical, não se alterou na conjugação que nós fizemos aqui. E a terminação aqui, padrão. O verbo estar, por outro lado, é o verbo irregular. O radical não mudou. Ok, não mudou. Mas a terminação não segue a terminação padrão. Olha aí, ó. Está vendo aqui a diferença? Não segue a terminação padrão. Por isso que é um verbo irregular. Agora você vai fazer o seguinte. Quais são os verbos? Verbo escrever e verbo caber. Você vai fazer aqui, ó. Verbo escrever, verbo caber, conjugá-los aqui, ó, conforme as orientações. Vê quais as mudanças que vão acontecer, se é no radical, se é na terminação, para você entender por que o verbo caber, no caso, é um verbo irregular. Então, eu vou sair da tela. Você dá uma pausa, copia aí, faz a sua conjugação seguindo as orientações no seu caderno e depois nós voltamos aqui para fazê-la também na tela. Então, pausa. Play, voltando. E aí, como é que ficou a sua conjugação aí? Você conseguiu diferenciar um do outro? Verbo caber é um verbo diferente, né? A conjugação dele. Olha aí, ó. Primeira pessoa do... Vamos começar, aliás, com o verbo escrever, né? O verbo regular. Escrevo, eu escrevo, separei o radical da terminação e eu escrevi. Radical e terminação separados, ok? Terminação padrão, o radical se manteve o mesmo. Agora, no verbo caber. Olha só, curioso aqui, ó. Conjugação do verbo caber, ó. Eu coube. Aliás, é presente do indicativo, né? Eu caibo. Eu caibo e eu coube. O que que você percebeu? Vamos começar pela terminação? Aqui a terminação segue, a terminação padrão, ok, mas aqui, ó, já muda. Opa, já sabe que é irregular. Mas não é só por causa disso. Olha aqui, ó. Verbo caber, ó. O radical também mudou. Qual é o radical do verbo caber? Aqui, ó. Caber. O radical dele é esse daqui, ó. O cabe. Mudou. Se mudou radical e mudou a terminação aqui, ó. Aqui a terminação é igual, aqui a terminação mudou, o radical mudou. Verbo irregular. Percebeu aí a diferença? Vamos agora para os dois últimos verbos. É o verbo dividir, regular. Você vai preencher aqui. E o próximo é o verbo ouvir, irregular. Você vai preencher aqui também. Então, vou sair da tela. Você faz o pause, você faz no seu caderno e aí a gente volta e faz aqui. Ok? Voltando, então vamos lá. Verbo dividir. Verbo regular. Eu divido. Divido. E eu dividi. Padrão aqui, ó. O radical se manteve. Terminação. Terminação da terceira conjugação. Padrão. Verbo dividir. Verbo regular. Agora, verbo ouvir. Eu ou sou. E eu ou vi. Percebeu o quê? Ora, se a terminação do verbo ouvir aqui, ó. Onde nós estamos conjugando nos exemplos aqui, ó. Segue a terminação padrão. No entanto, o radical do verbo ouvir, ó. Mudou. Se mudou o radical, qual é o radical do verbo ouvir, ó. Ouvir. É o ouvi. Ó. Se mudou o radical, então o verbo irregular também. Certinho até aí? Se você tiver dúvida, você volta. Consulta também listas de verbos regulares e irregulares. Pega esses outros verbos regulares e irregulares e faz também na cabelinha aqui, ó. Usa o lápis. Apaga. Faz aí. E testa pra você perceber essas diferenças na estrutura do verbo. Certo? E qualquer dúvida, você volta. Pausa o vídeo. consulta o material, tá bom? E nós nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau.